Continuemos neste fascinante fato que é o batismo. O batismo de João Batista representava arrependimento. O significado do batismo, que seria instituído por Cristo, vai além do arrependimento, para chegar ao ponto de manifestar a morte do nosso ser afastado do Deus Pai, que nos dá uma nova vida no Deus Filho e com ela nos dá o Espírito Santo. João Batista prossegue nos versículos 31 a 33 a falar da simbologia do batismo, o qual ele teve a honra de aplicar no próprio Jesus. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. No batismo de Jesus aconteceu algo muito especial. O Espírito de Deus desceu e permaneceu nele. Jesus estava mostrando como, da mesma forma, o Espírito de Deus viria e permaneceria nos filhos de Deus, aqueles que depositarem sua fé e vidas aos pés de Jesus Cristo. É importante, João, dizer isso porque no Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha e acompanhava líderes e reis escolhidos por Deus, mas não residia permanentemente neles, pois o Messias ainda não tinha sido imolado, para que pudessem ser cobertos pela sua graça e justiça, sem a qual não poderiam ser moradia permanente do Espírito Santo. No momento do batismo de Jesus, como vemos também na narração em outros evangelhos, a Bíblia deixa claro que Deus é três em um. O Deus Pai, que fala do céu, comprazendo-se de seu Filho fiel, o Deus Filho, fiel em carne e osso, e Deus Espírito Santo, que desce para habitar e dirigir o ministério do homem Jesus. Jesus é o Cordeiro que tira o nosso pecado. Assim, através dele, nos apresentamos puros e sem mancha diante de Deus, para que, então, Deus nos possa encher com seu Espírito. Nenhum ser humano seria capaz de fazer isso pela humanidade, só um que tivesse vivido em total obediência a Deus e ter infinito valor de Deus, para poder apaziguar a justiça de Deus para com todos aqueles que nele crescem. Somente Deus poderia fazer a tua doação de si mesmo, vivendo vida perfeita como ser humano, como deveríamos todos, mas como só Ele foi fielmente capaz. Assim, pela fé, Ele nos torna dignos, para que possamos, com imensa humildade e gratificação, reconhecer o trabalho de Deus na criação e na redenção para conosco. As letras que no hebraico compõem a palavra Jesus, Yeshua, quer dizer salvação, sendo que Yeshua é uma forma curta de Yehoshua, ou seja, Josué em português, que no hebraico é a palavra composta, que significa Deus salva. Essa salvação vem através do Jesus, a quem também chamamos Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus veio viver entre nós para nos salvar, tendo vivido como homem uma vida perfeita aos olhos de Deus, mas tendo infinito valor do próprio Deus, Ele nos amou até humilhante morte de cruz, para servir de propiciação, para pagar pelos nossos pecados, como o Velho Testamento da Bíblia ensinou que precisava. Esta obra de redenção, que é simbolizada pelo batismo, foi feita uma vez por todas, como diz a Bíblia. E finalizamos aqui, tornando ao capítulo 1º de João, versículo 34, com a audaz declaração de João Batista, para aqueles que o escutavam naquela época. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Depois de mais de mil anos de espera dos judeus, João corre o risco de ser morto pelos religiosos judeus da época, acusado de arrogante blasfêmia, até mesmo pelos romanos que poderiam entender as palavras do João Batista como ameaça às autoridades da época, como a sua declaração sobre o tal Rei Jesus, o Filho de Deus. Esta experiência de ser visto como arrogante aos olhos daqueles que não creem, acontece também com todos aqueles que passam a enxergar e seguir Jesus, não é mesmo? Para a grande maioria das pessoas que pegam a Bíblia para ler, quando pegam, muita verdade passa batida sobre os próprios olhos, porque além com difidência, com o pé atrás, ou além com força da própria interpretação, sem consideração do enredo e contexto em que se posiciona cada texto da Sacra Escritura. Além, sem pedir e entregar-se ao Espírito de Deus, o único capaz de abrir seus olhos em submissão e humildade à palavra de Deus. Só desses primeiros seis episódios, cobrindo a metade do primeiro capítulo do Evangelho de João, pudemos sentir o perfume de tanta vida neste jardim da palavra de Deus. Vimos que, nos primeiros 18 versículos, a palavra é Jesus. Jesus está com Deus e é Deus desde o princípio. Ele é eterno. Ele é o Criador do Universo. Ele veio à terra em graça e verdade, para nos dar o direito de fazermos parte de sua família, como filhos e filhos de Deus, tão somente acreditando e seguindo a gloriosa palavra de vida, ou seja, Jesus. Através de Jesus, nós podemos conhecer Deus. Depois vimos que, no versículo 19 a 34, que João Batista nos sinalizava que com a vinda de Jesus, se estava encerrando o enredo bíblico do Antigo Testamento da Bíblia, que apontava a Ele como abre alas deste momento único no mundo, que foi a vinda do Messias. Este Jesus, que veio ao mundo, é também chamado de o Cordeiro de Deus, que viveria uma vida perfeita aos olhos de Deus e, assim, ser que tira o pecado do mundo daqueles que creem na pessoa e na obra dEle. Jesus abriu mão de exercer seus poderes de Deus para assumir forma 100% humana e, sobre Ele, no seu batismo, Deus Pai anunciava em voz alta seu Filho amado, no qual pairou o Espírito de Deus, com o qual Jesus estava para iniciar seu ministério na Terra. Assim como Deus Pai, Jesus, Deus Filho, pode dar para aqueles que o creem e o seguem o Deus Espírito Santo para habitar dentro deles. Louvado seja Deus por ter tido misericórdia de nós. Que Ele te abençoe. Que Ele te abençoe. Que Ele te abençoe. Que Ele te abençoe. Tudo bem. Que Ele te abençoe.